Aqui no Refúgio, Punta Iolanda, bem no Vale da Osta, e aqui são aproximadamente 2.300 metros de altura. Vocês tem noção disso? E com a paisagem maravilhosa e também aqui aproveitando o último dia do inverno. Amanhã começa a primavera e o inverno se despede. Último dia, muita gente já veio aqui esquiar, aproveitar, fazer só um passeio, porque tem teleférico aqui. Algumas pessoas podem vir aqui só para curtir, comer alguma coisa, beber um vinho aqui em cima no restaurante. Que é a vista maravilhosa, tranquila, para curtir, pegar um sol e aproveitar esse panorama incrível. Isso aí, vou me despedindo daqui, digressonei lá 30, aqui no Vale da Osta. Música 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 Música